Mais tarde em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a reivindicação dos governadores pela mudança no texto da reforma da Previdência. Bolsonaro não quis comentar o vazamento das conversas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, ouviram de João Doria o relato do encontro entre os governadores. E os pedidos de mudança na proposta do governo. Eu estou otimista pela aprovação da reforma da Previdência, quase nada sendo desidratada. Bolsonaro disse que cabe ao Congresso decidir sobre a permanência de servidores estaduais e municipais nas novas regras. Isso está uma interrogação dentro do Parlamento, mas cada dia, como é comum na política, vai ser de um lado para o outro. Nós gostaríamos que todo mundo fosse incluído e fosse uma reforma única. Agora, em grande parte, quem vai decidir isso aí é o Parlamento do Brasil. O presidente não quis comentar a divulgação de diálogos atribuídos ao ministro da Justiça e ex-juiz, Sérgio Moro, e ao procurador, Deltan Dallagnol. Presidente, como é que o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? Pode falar sobre isso, presidente? No meio da tarde, Jair Bolsonaro esteve num evento na sede da Federação das Indústrias de São Paulo. O presidente falou sobre a reforma da Previdência, criticou aquilo que chamou de indústria das multas ambientais e fez elogios ao empresariado. Quem deve conduzir o destino da nação são os senhores, são o povo, vocês que têm que dar o nóis para nós. O que nós temos a obrigação de fazer? Não atrapalhá-los. Nunca os senhores terão um governo tão aberto para os senhores. Não atrapalhá-los.